Olá, tudo bem? Eu sou Reinaldo Gandelini, sou coach e mentor de carreira. Eu sou certificado Professional Coach Certificate pela Sociedade Latino-Americana de Coach, sou analista comportamental apogeu e DISC, e sou praticante olhando em PNL, especialista em recolocação e mudança de carreira. E hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo que certamente irá contribuir para que você alcance o seu novo emprego, faça a sua mudança de carreira de forma mais rápida e segura. Então deixe um like aqui abaixo, isso faz com que a plataforma recomende o nosso vídeo e dessa forma a gente possa ajudar mais pessoas. Vamos lá pro vídeo? Agora vamos simular como que um recrutador encontra um candidato aqui na plataforma do LinkedIn. Olha que interessante pra você entender como que funciona de fato a busca por palavra-chave, tá certo? Então, claro, eu fiz a assinatura da conta Recruiter e disponibilizou um campo em uma outra plataforma, né? Clicando aqui, você vai entender de fato como que isso funciona. Veja, a plataforma do recrutador é essa. E, claro, ele pode criar projetos, enfim, até trazer pessoas que visitaram o perfil dele pra uma pré-seleção caso ele tenha interesse. Então, por isso que visitar o perfil de recrutadores é bacana. Você vai deixar a sua marca lá. Legal? Vamos então entender como que funciona a pesquisa aqui. Então, primeiro ponto, ele pede o nome do cargo. Quem você está querendo encontrar? Olha lá, na lista, colocar de sistemas, senior. Olha lá, apareceu o cargo. Depois ele vai pedir a localidade. Então, por isso que é importante a localidade e faz toda a diferença. Eu posso adicionar uma competência também aqui, tá? Primeiro eu vou deixar aberto. Por isso que palavras-chave são muito importantes. De novo, e vou reforçar sempre pra você isso. Legal? Vamos ver o que o LinkedIn vai trazer aqui de profissionais disponíveis aqui pra contratação. Legal, trouxe um resultado de 57 mil. Ainda é um resultado muito grande. Então, o que acontece com o recrutador? Ele vai começar o quê? Utilizar os campos avançados, né? Então, eu vou clicar aqui na pesquisa mais avançada. Veio pra uma outra tela. E veja, aqui o nome do cargo. Eu posso adicionar outros cargos similares e até ele vai recomendando pro recrutador. Qual que é a região, até também ele pode colocar outras regiões aqui. As competências, que são as palavras-chave, tá certo? Empresas até, às vezes o recrutador é da Microsoft, ele quer recrutar algum profissional do Google, quer recrutar, sei lá, de uma HP, de uma Accenture, enfim. Uma IBM. Então, traz até aqui algumas opções pra ele buscar se esse profissional trabalhou numa empresa de grande porte, né? O que ele busca. Então, ele consegue também avaliar isso. O ano de graduação, formação acadêmica, os setores e até palavras-chave aqui. Isso que é interessante, ó. Eu vou filtrar melhor minha busca. C Sharp, Andy, tô fazendo a busca booleana. Eu vou disponibilizar um documento do próprio LinkedIn pra você entender o que é a busca booleana. E a gente fala sobre isso aqui também no curso, tá? Fique tranquilo. Então, C Sharp, vou querer clicar SQL Server e não Java, por exemplo, tá? Pronto. Veja que já diminuiu o número de candidatos, né? Caiu pra 4 mil candidatos. Então, é dessa forma. Ele vai começando a colocar até o CEP. Se bobear, por isso que eu falo, a gente vai falar de anatomia do trabalho no último módulo desse curso. Porque o recrutador, sim, é muito provável que ele vai buscar um profissional que more perto da empresa onde ele vai trabalhar. Isso é muito importante. E as pessoas, obviamente, buscam e prezam mais a qualidade de vida, pelo menos a maioria das pessoas, né? Então, é importante. Como tem outras questões de... Pode ser grau de proximidade de conexão, primeiro, segundo ou terceiro grau. Se é inscrição recente ou não. Pode pesquisar por um nome, sobrenome específico, por empresas. Tamanho da empresa. Se ele quer um profissional que já trabalha em uma empresa multinacional, ou se trabalha em uma empresa pequena. Então, ele vai encontrar, vai conseguir filtrar. E por isso que ter um perfil completo, bem escrito, bem otimizado, vai fazer toda a diferença. Então, ele vai clicar na pesquisa. E aqui vai trazer as minhas opções. Veja, já tem alguns profissionais. Aqui é onde ele vai, obviamente, fazer a avaliação do perfil. Legal. Era isso que eu queria mostrar pra você, numa visão, obviamente, do recrutador que utiliza a ferramenta aqui do próprio LinkedIn pra fazer uma busca e como que ele faz essa busca pra procurar um profissional aqui na rede. Legal? Então, é isso aí. Gostou desse vídeo? Nós temos um curso completo que trata desse tema e de outros temas de forma muito mais aprofundada. Um curso que já ajudou centenas de alunos a conseguirem um novo emprego ou a mudança de carreira mais rápido. Então, clica no link abaixo pra saber tudo que você ganha dentro do curso. Então, a mudança. Então, a mudança. Então, vamos lá.